E por conta disso ele diz o seguinte, julgo procedente os pedidos formulados, ou seja, os pedidos que esse aposentado fez contra o Banco Bradesco para readequar, ou seja, vai fazer uma adequação aqui à taxa de juros, atenção aposentados e pensionistas. Eu tenho ensinado aqui no canal que todos os contratos de empréstimo consignado e cartões de crédito devem respeitar um limite estabelecido de juros. A instituição financeira que não respeitar esse limite está sujeita a uma ação judicial a fim de readequar essa taxa de juros, respeitando ali o limite estabelecido pelos órgãos fiscalizadores, bem como, em alguns casos, ter que devolver o que foi cobrado indevidamente, além da possibilidade de indenização por danos morais e materiais. Para ilustrarmos a apresentação de hoje, eu vou repercutir com vocês uma decisão judicial em que aconteceu exatamente isso. A instituição não respeitou esse teto, esse limite de juros e teve que fazer a readequação do contrato. E é exatamente isso que você pode fazer se você tiver um contrato de empréstimo consignado ou até mesmo cartão de crédito. Apenas para registro, conforme vocês podem comprovar aí na tela do seu dispositivo, trata-se de uma sentença judicial em que essa parte entrou com uma ação revisional, uma ação para revisar um contrato de empréstimo consignado. Esse contrato foi feito em 2021. Acontece que os juros previstos nesse contrato, de acordo com a ação, estavam superior, ou seja, era maior do que aquele limite estabelecido, por exemplo, pelo Conselho da Previdência Social, que diz que as instituições financeiras devem se ater ao limite máximo de juros que elas podem cobrar, por exemplo, quando for conceder um empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Como diz a ação aqui, esses juros estavam superiores à instrução normativa do INSS. E esse aposentado queria que a taxa baixasse de 1,97 para 1,80, que é o limite estabelecido pela instrução normativa do INSS. O magistrado, ao discorrer sobre a sua decisão, em determinado momento, ele cita, inclusive, um artigo da lei que estabelece os procedimentos e autoriza também os descontos em benefícios previdenciários. Isso é importante para que vocês tenham conhecimento. Olha o que diz o artigo 6º. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral de previdência social, leia-se INSS, poderão autorizar os descontos em seus benefícios previdenciários observadas as normas editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Ou seja, você pode fazer esse tipo de contratação, desde que as instituições financeiras respeitem essas normas que foram editadas pelo INSS, como é o caso da instrução normativa número 28. Depois, essa instrução normativa sofreu alterações, mas, na maioria das vezes, essas alterações são em favor dos aposentados e pensionistas. Durante toda essa ação, o magistrado traz vários julgados e várias outras normas que proíbem a cobrança de juros superiores àqueles limites estabelecidos pelo INSS, por exemplo. E, por conta disso, ele diz o seguinte, julgo procedente os pedidos formulados, ou seja, os pedidos que esse aposentado fez contra o Banco Bradesco para readequar, ou seja, vai fazer uma adequação aqui à taxa de juros para o patamar de 1,8 ao mês, cuja diferença apurada e efetivamente paga pela parte autora deverá ser a ela restituída. Ou seja, aquilo que pagou para mais deve ser devolvido para esse aposentado. Então, perceberam a importância de fazer uma análise aí no seu contrato de empréstimo consignado, de financiamento ou até mesmo de cartão de crédito? Essa pessoa vai ter o valor que ela pagou a mais devolvido com juros e correções monetárias, além da readequação do seu contrato, para que a taxa fique dentro do limite legal estabelecido. E continua, cuja diferença apurada e efetivamente paga pela parte autora, deverá a ela ser restituída, deverá ser devolvida com a correção monetária, desde cada pagamento a maior, aquilo que foi pago a mais. E juros demora, ele estabelece aqui juros, demora de 1% desde a citação, desde que o banco tomou conhecimento dessa ação. Admitida a compensação com o eventual valor devido pela parte autora. Eu estou devendo tanto, então eu não vou precisar pagar mais, o meu contrato já está quitado. Ao invés de eu ficar pagando o empréstimo que eu fiz, olha, eu já paguei tanta coisa que está tudo certo, eu não te devo mais nada, e o meu contrato ele é liquidado, ele é encerrado, e portanto eu não devo mais nada para a instituição financeira. Se esse é o seu caso, você tem um contrato de empréstimo consignado, ou um cartão consignado, entre em contato com os profissionais parceiros aqui do nosso canal, cujo link está na descrição do vídeo. É o primeiro link da descrição, bem como eu vou deixá-lo fixado no primeiro comentário. Basta clicar e você já será redirecionado para os profissionais que irão fazer uma análise do seu contrato, a fim de verificar se você está pagando juros abusivos, ou algum tipo de desconto ilegal, e certamente eles irão te orientar a adotar os procedimentos legais para cessar essa cobrança indevida. Bem como, eu vou fazer um resumo do vídeo, e vou disponibilizar em nosso blog, o link também está na descrição, www.vsprevidenciario.com Lá tem todos os embasamentos que esse magistrado utilizou para proferir essa decisão. Agora, me diga se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e eu te vejo na minha próxima apresentação.